Oi gente, a receita de hoje que eu vou estar ensinando a fazer é doce de amendoim dentro da panela eu tenho duas colheres de açúcar, o fogo já está ligado agora vamos estar caramelizando esse açúcar Prontinho gente, olha já derreteu o açúcar então eu venho acrescentando uma colher bem cheia de margarina e agora é só misturar bem misturado agora eu venho com uma caixinha de leite condensado para ficar mais fácil pessoal, para misturar eu desliguei o fogo desliguei o fogo pessoal, agora eu vou acrescentar o açúcar mais um pouquinho de açúcar eu vou estar deixando a medida, as quantidades certinhas na descrição do vídeo e uma xícara e meia de amendoim torrado amendoim torrado e sem a pele agora é só misturar agora começou a borbulhar pessoal, vocês mexam sem parar deixem fogo baixo, para não correr o risco de queimar o fundo da panela esse doce já começa também a mudar a cor dele já fica aquele marronzinho e vai mexendo gente vai mexendo até desgrudar do fundo da panela agora pessoal, já está na consistência mais grossa já vai engrossando mais o doce e já começa a desgrudar do fundo da panela então nessa etapa eu vou mexer por mais 5 minutinhos e está desligando aqui vocês percebem gente, que já vai desgrudando sozinho do fundo olha como já está então já pode desligar e transferir para um refratário de preferência de vidro e unta bem pessoal com margarina para ficar bem facinho na hora de cortar aí é só vocês arrumar certinho do tamanho que vocês querem e passa gente a ponta mesmo da espátula com água para ir arrumando fica bem facinho para ir arrumando e ficar bem quadradinho agora aqui eu vou estar cortando os quadrados eu não deixei esfriar por completo porque vai ficar bem mais duro depois para estar cortando então quando ele estiver bem morninho e que vocês veem que não está mais mole vai lá e já começa a cortar se ficar difícil molhe a faca na água e vai cortando prontinho pessoal cortei olha o brilho desse doce gente olha que brilho maravilhoso ficou olha bem de pertinho gente que maravilha e o resultado foi esse pessoal fica um doce muito gostoso façam aí também vale super a pena vocês estarem preparando esse doce aí na casa de vocês então pessoal a receita de hoje foi essa se vocês gostaram não esqueça de deixar o seu like se ainda não for inscrito se inscreva no meu canal e compartilha esse vídeo eu vou ficando por aqui um grande beijo tchau 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 tchau